O ministro da Justiça, Flávio Dino, visitou São Lourenço da Mata, em Pernambuco, para implantar o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. A visita também serviu para a entrega de 160 milhões de reais, com a meta de fortalecer a segurança pública e o combate à violência no Estado. Num evento realizado na Arena Pernambuco, palco de jogos da Copa do Mundo, o ministro da Justiça, Flávio Dino, liberou um total de 160 milhões para o combate à violência no Estado. A verba vem do Fundo Nacional de Segurança Pública. E nós vamos hoje anunciar mais 160 milhões de reais de investimentos na segurança de Pernambuco. Assim distribuídos, nós temos o investimento do Fundo Nacional de Segurança Pública de 2023, no valor de 38 milhões. Então, a governadora já recebeu metade e antes do Natal vai receber a outra metade. As ações federais em Pernambuco incluem a construção de uma Casa da Mulher Brasileira para o combate ao feminicídio. Além do cheque simbólico entregue à governadora Raquel Lira, o Ministério da Justiça doou também 42 viaturas para o reforço da patrulha. Na cerimônia, a governadora destacou o alto investimento feito em segurança no Estado, incluindo a abertura de concurso público para a contratação de mais de 3.800 pessoas para as diversas corporações policiais. E destinamos para o próximo orçamento do governo e o PPA, pelo menos, mais 350 milhões de reais para que a gente possa incrementar com novos policiais penais, polícia civil, bombeiros militares, polícia militar, para que a gente possa incrementar o nosso time de segurança pública em Pernambuco. O ministro Flávio Dino está percorrendo todos os estados do Brasil com a entrega de recursos para o combate à violência. E explicou qual a melhor forma para diminuir a criminalidade. Como é que você acaba a criminalidade? Primeiro, o investido do povo, política social, Bolsa Família, escola integral, hospital, rua asfaltada, e isso é segurança pública, esse é o decisivo. E a atividade da segurança que envolve tirar dinheiro das facções mediante essas apreensões. E aí Obrigado.